18 de março é sempre um dia especial de celebrações para os gasparenses. E para marcar os 83 anos de aniversário de Gaspar, na manhã deste sábado, aconteceu o tradicional desfile comemorativo na rua Coronel Aristiliano Ramos. A maior parte do público se concentrou perto do palanque de autoridades. O desfile contou com a participação de cerca de 40 grupos e entidades. A abertura foi feita pela banda do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau. E em seguida, a já sempre esperada Banda São Pedro animou o público. Isso já virou uma expectativa sempre nesse dia. A gente gosta de participar porque esse juntamento de pessoas aqui é uma fraternidade que não tem preço. E a gente vai encontrando muita gente conhecida, como lá na Banda do Exército também, tem muita gente conhecida. É uma festa de confraternização mesmo. Diversas entidades e grupos de conscientização participaram do desfile, como o Movimento Afro Raízes do Vale, que busca valorizar a cultura negra local, e um grupo recentemente formado que marcou presença foi o de conscientização de autismo. Desfilaram também entidades já consolidadas e esperadas todos os anos, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Conferência Vicentina, o Rotary e o Lions Club. O esporte foi lembrado com a participação de grupos de futebol, judô, futebol americano, corrida de aventura, vôlei, bicicleta e corrida de rua. Todo o desfile foi animado pela participação das fanfarras das escolas Ivo de Aquino, Ferandino Dagnoni, Frei Godofredo e Marina Vieira Leal. Bruno é regente da fanfarras do Ivo de Aquino e conta sobre a preparação do grupo para o desfile e outras competições. A gente reinaugurou a fanfarras em 2014, nós fomos campeões estaduais no ano de 2016, a gente está vindo aqui para mais um aniversário de Gaspar e estamos constantemente nos preparando, pretendemos ir para o nacional esse ano e viemos prestigiar, muito bem organizado e bacana esse momento. O desfile contou com a participação de grupos já tradicionais em Gaspar, como o Gasparetto, que resgata a cultura italiana, e o Coro Místico de São Cecília, que foi fundado há 119 anos. Participaram também representantes das escolas de CDIs, que trouxeram alunos, professores e funcionários para lembrar das instituições de ensino. Josiane é diretora do CDI Ivan Carlos Duarte e conta sobre as expectativas das crianças para participar desse momento. As crianças ficam bastante felizes, quando a gente fez o convite para os pais, todas quiseram participar, as famílias também quiseram participar. Uns pais relatam que elas acabam acordando cedo para fazer toda a organização e estão bem ansiosas para participar do evento. O palanque reuniu autoridades estaduais e municipais, como vereadores, secretários, deputados estaduais e o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes. Essa foi a primeira vez que Kleber Vandal participou da comemoração do aniversário de Gaspar como prefeito. Ele conta como é este momento para ele. Para mim é uma honra, um privilégio e uma responsabilidade, de saber que a cidade passa pelo nosso governo, passa pela prefeitura, passa pelas mãos dos trabalhadores, dos servidores do município e fico feliz de a gente ver a comunidade aqui participando, prestigiando e acompanhando tudo aquilo que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós produzimos aqui em Gaspar.